Qual o seu ponto fraco? Todos nós temos um, até mesmo vários. Mas na caminhada cristã não devemos apenas reconhecer quais são os nossos pontos fracos. Devemos também lutar para vencê-los dia a dia. Hoje eu escolho um trecho impactante da leitura do livro Mensagem aos Jovens para ler aqui com você e está na página 92 e diz o seguinte Vocês devem vencer a ideia de que são mártires e valer-se da promessa de Cristo que diz A minha graça é tudo o que você precisa. Pensamentos e ações devem ser nosso motivo de vigilância e entrega diária a Deus. Vamos vencer nossos pontos fracos em nome do Senhor Jesus. Leia hoje o capítulo 23 do livro Mensagens aos Jovens Abandone os seus pontos fracos e se torne forte.